Música Tá muito bom cantar lá Tá muito bom cantar aqui com vocês Com o perdinho vai cantar E todo mundo vai cantar juntinho, beleza? Todo mundo juntinho, hein? Mas eu te sento ao povo Grande, grande Emocionar Estar aqui Pra quê? Pra quê? Na verdade ir lá O valor da mesa Cheia a fila Que te anthropology Que te apreende A tradição do seu lugar O movimento De cultura Popular Música Vai lá Vai lá E aí Pam Música Esse sonho do que é o nosso sonho, ele faz a vida Cristo aqui em oração e paraquita, toda a gente não sofrida É verdade, amor, divindade, amor Acorda o campo da justiça, todos os que estão contando se faz Esse é o tempo, eu falo todo dia, eu vou esperar a minha casa É verdade, amor, divindade, amor, divindade, amor, divindade, amor O sentimento, o sentimento do coração, o pensamento Só você reage, liberdade, só que isso Com a educação, tudo bem os artistas e os delegados Pra fazer a cartilha do rio e final Ensinar a avançar o palco e não, puxando na arte e a inspiração Pra fazer a cartilha do palco e não, puxando na arte e a inspiração Se a moça vai tá do rio e não, puxando na arte e a inspiração Então quem quer ver que já essa sca Um pedaço até da árvore e não dá pra quente O cara später cada viço vão ver Verdade, nem das som e depois Que o Senhor está benece pela metade Liberta, tudo bem-se Um acordou assim, a roupa dele já E os olhos ficavam, ouçam para os 80 Acerca de alto na chzeve Lezó eu disse que o sol Queimado e fechava o chão O poder está cá e o sobr recherche Jesus, olha tudo, eu não tenho sonhos Eu não tenho que sair, eu não tenho que sair Sou como me abraço, me falo, eu não tenho que sair De verdade, amor, de verdade A vontade está por cada vez de Jesus Todo mundo está com minha vez e vem Respeita o povo para o nosso dia Quando o povo é a vontade, a vontade de quem Cobertura de chamada de acalha Todos sabem se me desejam a praia Sentimento, coração, confessamento Eles são reais, libertação de chave A educação, que tem os artistas E o poder é fazer a cartilha E ensinar, ensinar, abraçando a pão Os artistas e os artistas E os artistas, os artistas E o poder é fazer a cartilha Do poder é sair, ensinar A caçada, abraçando a pão E só temendo, os artistas e os artistas E os artistas, os artistas E os artistas, o povo é Não tenho que parar, eu vou chorar Estar aqui, o que é melhor que virá Eu não tenho que sair, eu não tenho que sair já vai e o lugar no marute de meu amistad, o lugar no marute de meu Covid, e meus olhos vai, se eu elmar o maranto de minha蔡!